Vou fazer essa missão chata aqui, pegar as boas boas, né? Vou pegar as boas boas, né? Vou pegar as boas boas, né? Essa é só muito boa Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, se Redman porra. ''Sinto'' 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 Eu acho que a batalha é melhor. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Eu tenho uma place de gana aqui. Não temi nês, acas. Bahoo Pega aqui Uh, uma pedrinha de inteligência. Pego de novo. Agora aqui com essa retardada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, conseguiu passar um modo pra vocês. 9, 20, até giga 25 eheh Tá bohada, né? E aí 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 Nossa, ainda tô Ciclou bem chão mais, né? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Deixa eu testar, né? O que é isso? Rádios Isso é 6 Isso é 6 . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.